Música Olá, muito bom dia a você, meu amigão, você, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, sim, comunidade para toda a região, hoje tem Talentos da Terra com o meu amigo Deda dos Teclados, está aqui o teclado do Deda que vai estar se apresentando conosco hoje. E eu quero falar para você que está aí, acompanhando o nosso programa. Hoje nós temos uma entrevista bem bacana, uma matéria que nós fizemos com o França, um escultor assim, muito conhecido aqui no município de Linhares, em todo o estado do Espírito Santo e em todo o Brasil. Tem obras lindas para você acompanhar e tal. Inclusive, o Dedo está aqui no estúdio, o Dedo, o Diego, é apresentador, para ser apresentador tem que ser macho, o cara tem que ser macho. Estive perto de onça, de leão, tá, e enfrentei tudo, tudo solto, esses animais todos soltos, eu estive lá, tá. Você não pode perder essa super entrevista, esse bate-papo com o nosso amigo França, que tem um talento assinato, show de bola. Bom, quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova hoje. Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria a todos os nossos amigos. A você de casa, atenção, Rio Bananal, alô meus amigos de Soretama, alô você que nos acompanha em toda a região norte do estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Aniversariantes famosos, quem está aniversariando hoje? Vamos lá. Steve Perry, hoje ele completa 67 anos. Ele é músico norte-americano, inclusive o Steve Perry, ele foi vocalista da banda Journey, fez o maior sucesso no mundo todo. Também o Orlando Moraes, 54 anos, cantor. O Rogério Senne, 43 anos, Rogério, já está bem gastozinho já para jogar futebol, hein? 43, o que é que é isso, rapaz? A Luciana Mello, 37 anos, essa faz o maior sucesso tocando vários estilos de música, enfim. Irmã do Jairzinho, do Jair Rodrigues, filha do Jair Rodrigues, o velho Jair Rodrigues. Também o Caio Castro, 27 anos, ator, completando idade nova hoje. Parabéns, que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Para você que está completando idade nova, o pessoal de casa aí interagindo conosco, aqui no nosso programa. Eu tenho aqui o Samuel Borline Ramos, um aninho, lá de Soretama. Samuca, beijo para você, Deus que te abençoe. Também a dona Maria Olena Pereira, está completando 71 anos, lá do bairro Colina, aqui no município de Linhares. O Edmilson Marinho, 52 anos, do córrego Dr. Jones. Alô, meu amigo Edmilson Marinho, um abraço para você aí. A Eduarda Nepomuceno, 10 aninhos, do bairro Santa Cruz. E também o Jovelino Juriato, 81 anos, lá de Terra Alta. Você está aniversariando hoje? Manda sua foto, interage conosco, 99692-0202. É muito fácil para você interagir e participar com a gente aqui. Mande pelo seu zap, 99692-0202. É moleza. Vamos lá, vamos interagir agora com o nosso Facebook. Galera do Facebook está completando e dá de novo a Edna Ribeiro Rosa. Olha aí a Edna, olha que cabelo bacana da Edna, cara. Cheio de esparampampã. Velter Serra, olha o Velter aí. Também Jaqueline Santos. Jaqueline Santos, a Jaque. A Keila Marinho, ou melhor, a Keila Mariano. A Rogéria Vieira. Ivanete Lourenço. Claudete Andrade Maia. Damares Rosa. Cleicione Mariano. E por último, o Alain Batista. Show de bola, o cara está todo estiloso ali. Show de bola para você que está interagindo conosco, para você que está completando a idade nova hoje. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde para você e para toda a sua família. Como eu já disse, daqui a pouquinho tem Deda dos teclados, se você não pode perder. Hoje com o meu amigo Diego, o grande Diegão. Toca muito, sabe muito. Toca tudo, toca acordeon, toca violão. Vai fazer um show para a gente também aqui com o nosso amigo Deda. Vamos lá. Documentos encontrados. Atenção, preste atenção, porque muitas vezes o seu documento está aqui conosco, você não sabe. E atenção, os amigos aí, dá aquele toquezinho. Olha, seu documento está lá no programa do Renato, lá na TV Sim, no Sim Comunidade. Vamos lá. A Paula Aparecida Cirilo. Alô, Paula. Seus documentos estão aqui conosco. Essa aí é a carteira de identidade, já está na tela, é fácil de você visualizar. Também o Pedro Ferreira, identidade. Alô, Pedrão. Passa aqui, tá? Para apanhar os seus documentos aqui na portaria da Rádio Cultura e da TV Sim, em horário comercial. Bom, vamos lá. Eu quero mandar um abraço muito especial para os meus amigos do Pontal de Ipiranga e dizer da importância. Gente, eu quero falar para vocês que estão acompanhando o programa em casa da importância da gente abrir os nossos portões, abrir as portas de nossas casas para o pessoal do combate à dengue. É um trabalho muito importante, tá? É um trabalho que tem que ser feito e você deve colaborar. Tá aí, ó, esse mosquito maldito, o Aedes aegypti, que está fazendo o maior, dando o maior prejuízo no Brasil inteiro. E agora, com várias outras doenças que estão aparecendo, as grávidas estão em pânico, com medo, né? Enfim, é importante que cada um de nós possamos colaborar. É importante que você também fiscalize a sua casa, o seu quintal, o seu espaço. Dá uma olhadinha aí do muro aí no vizinho, puxa a orelha dele, né, Deda? Puxa a orelha dele aí do vizinho, se não está fazendo as coisas direito também. Mas a campanha continua? Olha, segunda-feira, nós vamos fazer aqui na emissora um balanço geral do que já foi feito no município. Eu quero falar mais sobre isso, tá? Porque as pessoas estão em pânico, principalmente as mulheres grávidas, devido ao Zika e tantas outras doenças que estão aparecendo por aí. Vamos lá. Atenção, José Rodrigues Maciel, dia 26, campanha especial durante todo o dia aí no bairro, aqui pertinho da gente, no bairro José Rodrigues Maciel, aqui pertinho do bairro Lagoa do Meio. Também no Pontal do Ipiranga, dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Gente, vamos abrir as portas, vamos receber o pessoal aí da zoonose, dá aquele suquinho para incentivar o pessoal. Às vezes está muito calor, muito sol. Nesse momento tem chuva em toda a região, mas os caras trabalham numa lua, meu amigão, que não é fácil não. Então vamos ajudar, vamos colaborar, tá bom? Estamos falando em nome do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido. O Hospital Rio Doce, a seu inteiro dispor. É muito fácil, é moleza. Daqui a pouquinho, vamos ter uma entrevista bem bacana. E como eu já falei, entrevistador para ser macho, arretado, tem que encarar os bichos. Eu tive perto de uma onça, cara. É, leão, todo esse bicho bravo aí, eu encarei tudo bem de perto e os bichos tudo solto. Daqui a pouquinho, com o nosso amigo França, é rapidinho, é pá e bola. De volta no Sim Comunidade, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Se você ainda não tem um plano de saúde para você, para a sua família, um plano de saúde que atende a todas as suas necessidades, exames, tudo o que você precisa. E o Hospital Rio Doce, a seu inteiro dispor, está aí uma oportunidade para você. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. Quero mandar um abraço muito especial para o Marcos Vinícius. Ele mora lá no bairro São José. Olha o Marcão aí. O que é isso? Olha o cordão do cara. E também um óculos cheio de parampampã. Mandaram aqui a foto do Marcos. Vamos lá. O Arthur, ele mora no bairro Novo Horizonte. Olha o Arthur aí, ó. Show de bola. Legal. Alô, Arthur. Obrigado pela audiência aí da família e do Arthur. O Genivaldo, lá do bairro Santa Cruz. Genivaldo, meu filho, um grande abraço. Obrigado aí, bicho. Obrigado pela audiência. Também o Benjamim, lá do bairro Planalto. Olha o Benjamim. Ei, vida dura, hein, bicho. Está aí, só aquele soninho no colinho, coisa e tal. Show de bola. Traz para mim? Eu quero falar agora. Aliás, eu não vou nem falar. Eu vou acompanhar junto com você uma entrevista bem bacana que eu fiz com o meu amigo França, lá no bairro Interlagos. Preste atenção num apresentador corajoso que fica perto de onça. Olha, o negócio não é fácil, não. O apresentador, quando é macho, bravo, o cara fica na beira de uma onça. Deu para sentir aí que eu estou na beira da onça, onça solta, tá? Na beira da onça e não tem medo de nada. Inclusive até é na beira de leão. Hoje eu estou nervoso aqui. Gente, nós estamos com o nosso amigo França e nós íamos fazer uma matéria bem bacana falando um pouquinho desse talento nato aqui do município de Linhares. Uma coisa maravilhosa, que ainda não teve oportunidade de conhecer as obras dele. Vamos divulgar o telefone, vamos divulgar tudo, inclusive para você poder ter acesso. São várias obras que ele tem aqui. França, tudo bom? Tudo bem, Renato. Eu quero saber de você o seguinte, quanto tempo que você faz escultura em madeira e tal? Fala um pouquinho para a gente. Eu faço escultura em madeira desde o ano 1994, já faz acho que 22 anos, né? 22 anos, isso. E aí, como é que surgiu esse lance de fazer escultura, o França? Renato, antes de fazer escultura eu era peixeiro, né? Peixeiro? É, eu vendi muito peixe. Pescador? Não, não. Pescheiro? Pescador quem pesca, peixeiro quem vende. Comprava e vendia. Então vamos lá. Através de um sonho que eu tive, eu comecei a esculpir. Eu comecei a esculpir madeira. Primeira obra que eu fiz foi um gavião, entendeu? Um gavião. É. E saiu bacana, França? É, saiu mais ou menos. Primeiro é complicado. É, mais ou menos parecido, né? Com a asa aberta, assim. Todo mundo admirou que um peixeiro fazia uma obra daquela. Uma obra, assim, de repente, sem nenhuma técnica, né? Isso. E a segunda obra já foi um pássaro em cima de um toco. Aí já vendia. A segunda obra já foi vendida. Eu fiquei muito feliz, cara. Muito bom. Já começou a ganhar dinheiro. Eita, Leymond. Cinco cruzeiros vendem aquela época. Cinco cruzeiros. Gente, olha. Só pra vocês terem uma ideia. Olha só que legal. Eu quero mostrar esse cacau. Esse cacau aqui tá sendo produzido, né, França? Tá sendo produzido. Olha, olha só que bacana. Eu queria pedir ao nosso cinegrafista que mostrasse o cacau lá pronto. Dá uma viajada naquele cacau lá pronto. Aquele lá de baixo lá. E aí, vamos mostrar como é que é feito. Ó, esse tá pronto. Esse é um grandão, inclusive, né? Esse daí tá pronto. Tem coruja ali, tem uma caveira. Como é que é o nome daquele bichinho ali? É um esquilo? É um esquilo. É um esquilo. É um esquilo. Então, esse cacau que você tá acompanhando agora, pode trazer pra cá. Esse cacau que você tá acompanhando aqui é um cacau que ele tá preparando, que ele tá fazendo. Deixa eu tirar esse cacau daqui da frente agora. Agora, gente, olha, pra quem quer colocar na sua área de churrasco, olha só que bacana essas... Como é que é? É um quadro. É, quadro entalhado. Quadro entalhado. É um quadro entalhado. Isso aqui é uma coisa mais linda. Muito bonito. Muito legal. E vai enfeitar muito aí a sua área. Esse leão, olha só o detalhe desse leão. Que coisa mais linda. Inclusive, esse leão já tá vendido. Eu vou ficar com o leão. Inclusive, ele não me mordeu, né? Não teve nenhum problema. Então, tem que agradecer o leão porque ele tá bonzinho comigo. Mas, França, agora eu quero saber de você o seguinte. Eu gostaria que você falasse pra gente. As pessoas que quiserem ter suas obras, quem quiser conhecer... Inclusive, você tem feito... No Sinar de Semana, ele tem ensinado, né? Em alguns projetos, escultura. Isso é muito legal. Passar isso pra essa gurizada, pra garotada. Pra quem quer aprender, né, França? É, Renato, é o momento mais importante da minha vida. Eu tô passando agora porque eu ensinei lá em povoação, pra comunidade. E tem várias pessoas fazendo esses passarinhos de coco e ganhando o dinheirinho deles já, tá? Legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá pra você sentir... Você começou a ver a criança trabalhando ali, ou a pessoa trabalhando. Dá pra você sentir que tem talento ou não? Na hora ali? Dá pra você sentir que a pessoa que tem o talento, dá pra você sentir que quando ele vê, eu começando a fazer a obra, ele já vê o que vai sair na obra. Se é um pássaro, se é uma galinhola, então... E consegue perceber, gente? Já dá pra... É, percebe. A pessoa que tá lenta já percebe. E eu também vou ministrar a oficina agora, um curso, né? Uhum. De fibra de coco num areal, esse fim de semana. Nesse final de semana. Gente, olha, quem quiser conhecer as obras, quem quiser comprar, quem quiser fazer encomenda... A pessoa chega aqui, pode encomendar também. Ah, eu quero uma onça, como aquela onça ali que já foi encomendada, que vai ser entregue. Qual o tamanho daquela onça ali? Aquela onça dá 1,30m. 1,30m. Gente, lindo, lindo, lindo. É show. O França, ele tem um talento assim, uma coisa maravilhosa. França, qual o seu telefone de contato? Pra quem quiser... Ah, Renato, eu quero ligar pro França pra encomendar alguma obra, alguma coisa. Olha, na minha casa, ele fez uma placa com o nome da minha esposa. E aí, decorado, pra ela colocar na nossa área de churrasco. Um... Fuscou lindo, 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 lindo. Show de bola. É 997-64-2747, meu telefone de contato. Vamos repetir. 9... 997-64-2747. Agora, tem o WhatsApp no outro número, né? Opa, vamos lá no WhatsApp. Vamos lá. É 992-57-5429. E aí, tem o WhatsApp. Com mais calma, França. Vamos lá. 9... 992-57-5429. É muito o número que tem agora, né? É, a gente fica meio... E também, Renato, sobre as obras, sobre essas obras aí, você sabe que são todas obras de arte, né? Não é um artesanato isso daqui. É obra de arte, a coisa é chique. E se a pessoa me encomendar uma obra igual aquela onça ali, eu vou fazer uma onça. Agora, jamais vai ficar igual aquela dali, tá? Já é uma onça diferente. É diferente. Então, cada uma delas tem o seu DNA, o seu perfil, enfim. São diferentes. Com certeza. Não é em série. Não é aquele negócio que os caras colocam dentro de uma forma, aí faz aquele monte, tudo igual. E aí, não. Não. Mas o França é escultura, é arte, é feito... É igual a esse leão que tá aí, que você mostrou aí. Esse leão, se tá na sua casa, é seu o leão. Esse leão, jamais você vai ver outro no planeta Terra igual a ele. Não existe. É exclusivo. É uma obra tirada do meu pensamento e esculpida em uma madeira, tá? Poxa, que show. Show de bola. Então, isso daí, no futuro, não sei se é pra você, pro seu neto, seu bisneto, isso daí vai valer muito dinheiro, tá? É igual as obras que você vê hoje. Essas obras que você vê hoje na... Passam em exposições de milhões de reais. Aí, depois que você morrer, a gente fica todo mundo rico. Isso. Tomara que demora bastante isso. Não, vai demorar não. Bastante. Trezentos anos. Não vai demorar muito não. Trezentos anos. Gente, meu amigo França, eu na TV, hoje aqui no ateliê dele, na casa dele, que recebeu a gente com muito carinho. Show de bola. O França é uma figuraça, um cara sensacional e tem um talento. Cada peça daquela ali é uma peça exclusiva. Não tem outra igual. Por isso do valor. Por isso que tem que ter valor agregado. Por exemplo, aquele leão. O tamanho dele, a forma, o jeito, não vai ter outra igual. Pode fazer outro, mas não vai ser... Pode até ser parecido, mas igual não tem. Então, são obras exclusivas. França, um abraço muito especial para você. Quem não conseguiu anotar o telefone, vai estar a matéria no nosso Facebook. Aí você vai poder acompanhar, anotar o telefone com calma. Liga para ele. Você pode pedir... Na minha casa, por exemplo, eu tenho o nome da minha esposa lá na nossa área de churrasco. Aquele leão ali, eu comprei o leão. Comprei os quadrozinhos. São lindos. Muito bacana. França, um ótimo dia para você. Muito obrigado pela entrevista. Quero bater um papo agora com os meus amigos aqui. O Deda... O Deda já tem muito tempo que a gente está querendo trazer o Deda aqui, a agenda, a correria. E hoje ele topou. Eu vou aí fazer um som maneiro para a galera. E o Diego já é uma peça que já está aqui sempre conosco, participando. Hoje, dando aquela força para o Deda aqui no programa. Deda, quantos anos de carreira, bicho? Ah, nem sei, cara. Muitos anos, né? Já passou de 20? Passou. Não, pode falar a verdade, porque o Deda, às vezes ele quer esconder a idade e tal. Não, a idade é... 20? 20 está bom. 20 está bom, né? 20 está bom. 28 anos que eu estou como radicultura. 28 anos. Vai fazer 29 agora. Eu ia na rádio... Na rádio... Ih, já começou as palhaçadas, ó. Não, na rádio... Ele vai dizer que ele era pequenininho e ele ia na rádio. Onde tem uma padaria embaixo. Ah, e você era pequenininho e você ia me visitar. Eu morava na roça, não. Não ia me visitar, não. Você estava doente. Eu ia na... Eu morava na roça, né? Lá na Bagueira. É. Onde é um celeiro de música também. Tem muito música. Alô, galera da Bagueira. Um abraço para vocês aí. E lá tem o Zezinho, safoneiro. Ih, Zezinho, toca muito. Toca muito. Menino do Chacumel também. Show, show. Aí eu fazia... A gente tinha um trio. A gente vinha no programa do Aristeu Paulo da Silva. Aristeu, lembro, lembro. Ainda na Rádio Cultura M, ainda, na época. Na Rádio Cultura M. Certo. De manhã cedo aos domingos. E você já estava... Na FM, na época. Na FM. Isso. Você, Fernando. Isso. Essa galera... Serginho e tal. Agora, Deda, como é que surgiu esse lance de tocar? Você tem alguém na família que toca e tal? Pai tocava oito baixo. Meu pai. Meus irmãos todos tocavam, sanfona. Caramba, que legal, cara. É violão. Aí a gente começou, mas foi assim... Mais lance de igreja, né? A gente aprende para tocar na igreja. Tocar na igreja. Depois da igreja. Tá certo. Vamos colocar a música na conversa? Vamos, vamos. Deda, toca em aniversário, casamento, festa, festa... Depois que o cara separa também, né? Também. Festa da terceira idade, tá? Galera da melhor idade que gosta. Inclusive, falou assim, Renato, é um som diferente e tal. Aquele forrozão mesmo, aquele bailão. Então, de tudo um pouquinho a gente ia fazer agora. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer o que está na moda hoje. O que está na moda. Vamos lá. O que está na moda. Sobe som. Vamos lá. Simbora. Quando a porta puxou a cadeira do jantar. A luz de peras pra ela se apaixonar. Meu nome foi esticulados e ação. O meu problema sempre foi de grande coração. Eu não digo no outro dia, no estilo do amor. E tem meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar na praia, de saudade, nunca beijo. Já vou todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% homem de perfeito. Mas aquele você tem vagabundo. Mas aquele piscuete é vagabundo, safadão. E elas gostam do namorando todo mundo. 99% homem de perfeito. Mas aquele Renato é vagabundo. Safadão e elas gostam. E elas gostam do Renato. Eita nóis. Meu amigo Deda fazendo aquele som gostoso. Deda, telefone de contato. Quem que é, né? Curtiu o Deda. 9984 2054. 9 9984 2054. Sobe o som. Simbora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O jacaré finge morto quando você passa perto dele. Já viu, né? Tá doido. Prefiro mais a onça. Você viu que o cara aqui é corajoso e enfrentou a onça. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua com o Deda, com o nosso Diegão, que participando aqui do programa hoje, no Talentos da Terra. Um lance do Rio Doce Saúde. O seu melhor plano de saúde. É rapidinho. De volta com o Sim Comunidade, quero mandar um alô para a galera que está interagindo conosco, Deda. A gente abre o nosso WhatsApp 996 920202. Lembrando que segunda-feira tem classificado. Você pode mandar seus classificados, participar. E tem alô. Pelo nosso WhatsApp, a Thaís, lá do Barra Vils, mandou uma foto bem bacana para a gente. Olha a Tata. Meu Deus, que coisa mais fofa, mais gostosa. Show de bola, né? Também a Ana Paula, do bairro Planalto. Alô, Ana. Um ótimo dia para você, para toda a sua família. Vamos lá, vamos de música. Opa! E agora, de viola? De viola. Eu falei assim, mas que violão pequenininho. Aí o Deda falou assim, puxa vida, você tem que continuar sendo apresentador mesmo. Primeiro ele falou que, pô, eu entendo tudo de violão, de instrumento. Que violão pequenininho, bicho. Primeiro ele falou assim, cara, interessante, do caminhão de violão. Tão pequenininho. Aí você, não, continua como apresentador. É a mesma história. Eu cheguei em Domingo Martins, esse tempo atrás, aí tinha uma, sabe, aquelas casas, chalé. Chalé. Aí tem o que dentro da casa? Tem a lareira. Lareira. Eu cheguei e falei assim, cara, vocês fazem churrasqueira. Que fogão, né? Que churrasqueira. Churrasqueira dele, que mano. Aê, churrasqueira boa. Quem não gosta de churrasqueira, hein? Pelo amor de Deus. Vamos de música. Sobe, som. A gente faz nas terceiridades. É. Eita, agora vamos curtir um pouco da terceiridade. Vamos lá. A gente faz nas terceiridades. A gente faz nas terceiridades. E quando os seus pais, o meu pai e o meu pai Deixando todas as luzes e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai Eita rapaz, passou uma viagem aqui na cabeça Gostosas essas músicas, tem uma melodia, tem todo um som gostoso Muito legal, muito legal Dá pra fazer mais uma aí? Daqui a pouquinho a gente tá fechando o programa Vamos fazer só uma assim Vai lá A minha irmã, o meu pai e o meu pai Eita rapaz, passou uma viagem aqui na cabeça E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai E a minha irmã, o meu pai e o meu pai Eita, nóis! Deu até vontade de cantar aqui, bicho? Ô, louco, tô vendo. O Deda até parou de cantar, vai me queimar aqui, né? Deda, e aí, cara? Eu queria que você divulgasse o seu telefone, né? Pessoal que tá... Como é que tá a agenda desse final de semana? Hoje, hoje, Bailão do Ivan. Nessa sexta, Bailão do Ivan, porque amanhã de manhã tem reprise. Todo sábado de manhã tem reprise. Então, o nosso programa é ao vivo, na hora do almoço, tem reprise no sábado. Então... Já vou vender o peixe, peraí. Toda sexta-feira no Bailão do Ivan. Toda sexta-feira. Ah, já tá fechado lá. É, e mais convidados, né? Hoje, Diego, ele vai estar também lá. Show. É, show. Depois que o dia cantasse a música também, divulgasse também o telefone. Opa! Vamos fechar com o Diegão, então. Vamos fechar com ele. É... 999842054. Ok. É o contato de shows. Também tem Facebook, estragando. Ih, estranho, ruim de falar. Esse negócio é ruim de falar. Deixa eu dar aqui uma... Isso. Ô, Diegão, opa, televisão é tudo assim. É pá e bola o trem. Diegão, fala pra nós, telefone, como é que o pessoal faz pra te contratar, enfim... 9994-9884. 999... 9494... 9884. 9884. Agora você que vai soltar a voz aqui, pra gente fechar o programa. Pode ser. Ô, Deda, Deda, brigadão. É uma nota, Diego. Vamos lá. Eu quero agradecer a presença do Deda, que esteve conosco durante o programa de hoje. O Deda, que é uma pessoa muito concorrida e muito querida. Não é, Renato? Eu vou tirar um dia pra mim lá. Calma que eu vou conseguir. E aí, nessa sexta-feira, ele topou de vir. Então, agradeço muito você, Deda. Agradeço muito... Eu agradeço vocês, hein. Opa, agradeço muito o Diegão, que está sempre conosco também. A você de casa, pela sua audiência, pelo seu carinho. Deus que te abençoe. Dando vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós aqui da TV sim desejamos de coração. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado. Sobe som. Vamos de mão. Vamos nós. 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 Vamos nós.